Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje de produtos acabados. Bom, será que valeu a pena? Será que vou comprar de novo? Qual foi a minha opinião? Confesso que tá meio difícil acabar produto, que eu tô testando vários produtinhos então tá meio complicado, mas eu consegui acabar com algumas coisas e vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele likezinho aqui, gostoso pra mim se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, é de graça, não custa nada, aperta o botãozinho e só tem benefícios, muita coisa bacana, muitas novidades, muitos lançamentos e muitos desapegos também aqui no canal você não vai ficar por fora, tem muitas coisas boas do babado Bom, antes de começar, deixa eu falar do batom esmalte que eu estou usando O batom é da Tracta da linha Metallica, que é o Beckman Metal que é um pretão aqui, ó, com uns brilhozinhos Muito lindo, né? Adoro esse batom E o esmalte é da Esmalte 5 da coleção Divinas, que é na cor Débora Bom, sim, bora começar, vou pegar aqui aleatório, tá bom? Acabou esses lencinhos aqui de bebê da marca Cotton Gosto bastante, eu comprei lá no Marinhos Fernando, acho que eu pago R$3,00 E assim, pra você tirar, sabe, suorte da mão, limpar a mão, tirar alguma coisa de maquiagem ou um batom que não seja mate, né? Não seja cremoso, embala, ele limpa, ele tira bem Gosto bastante, comprarei de novo, sim Outro lencinho que acabou, esse aqui, não precisa nem falar que eu compro tantas vezes se for necessário, é o da Ruby Rose Que ele vem com R$25,00, ele limpa, hidrata e tonifica, então Bom, então não vivo sem silêncio, compro de novo Outros produtinhos que acabaram foram esses lencinhos aqui Esses lencinhos não, esses algodãozinhos Esse de disquinho da Tops, eu amo, adoro Compro de novo, sempre compro ele E esse daqui da Polo, que eu não gostei, que é o de remover maquiagem Que ele é um disquinho mais duro Então esse, tem o outro da Polo que eu gosto, que é o maciozinho Mas esse específico, pra retirar maquiagem, eu não curti Então, desse daqui, de retirar maquiagem, que ele é mais duro Eu não vou comprar novamente, não gostei Acabou esse shampoo aqui da Ai, nome difícil de falar, da Showskopf Da linha Color Freeze, que é um shampoo silver Então acabou, acabado Tem mais nada não, ó Até botei água aqui no trem Gosto bastante dele Vou comprar, assim, mais pra frente Porque agora eu ganhei alguns E comprei outro de matizar, de um shampoo matizador Então eu vou testar os que eu comprei E aí eu vou usando o que eu tenho agora, no momento Então, por enquanto, esse daqui eu não irei comprar Devido a que eu já tenho outros Outros shampoos matizadores Outro shampoo que acabou também Foi esse da Nieli Gold Que é o Nutrição Poderosa Shampoo Max Keratina Óleo de Argan, linhaça, macadâmia, óleo de coco Esse shampoo eu vou comprar de novo Aliás, todo mundo aqui em casa gostou Inclusive meu irmão comprou até alguns Da Nieli, que ele adorou O shampoo da Nieli, enfim Ele comprou também E esse daqui acabou Também é acabado Comprarei de novo, sim Ele é muito bom Ele é um shampoo muito bom Outro produto que acabou Foi a água micelar da Vult Sim, vou comprar novamente Que essa água, assim, é maravilhosa Ela é incrível Ela retira a maquiagem Ela retira qualquer sujeirinha do rosto E assim, amor pra toda a vida Então, vou comprar sim, com certeza Adorei essa água aqui Então, ela já ficou nos meus favoritos Outro produto que acabou Foi esse da linha Todo Dia Da Natura Amore e Amêndoas Ele é um creme hidratante Iluminador para colo Para colo, braços e pernas Hidratação 24 horas Ele tem um cheiro mara Bem gostoso Comprarei de novo, sim, com certeza Então, super gostei desse produtinho aqui Super recomendo Outro produtinho que acabou Foram esses lencinhos umedecidos aqui Da Rica Gosto sim Vou comprar novamente Ele é bacana Você pode usar dentro Colocar dentro da bolsa Que ele é compacto Ele tira batom A mate Eu já tirei vários batons Inclusive esse daqui, assim, ó Não esse aqui preto Realmente só com demaquilante Esse aqui da Tracta, específico Ele é bem Assim, ele é muito pigmentado Então, só com um lencinho demaquilante Com um pouquinho de óleozinho Para poder sair Mas os outros batons Ele consegue tirar sim Então, na bolsa Você coloca lá Se você quer trocar o batom Ou borrou alguma coisa Você vai lá Passa ele E tira Então, eu comprarei de novo Bom, eu ganhei umas amostrinhas Dessa marca aqui Da Mante Mante Corp Então, eu ganhei Essa da área dos olhos Vitamina C Ácido hialurônico Esse outro Para a área dos olhos Que é Ultraesferas de retinol E ácido hialurônico Esse outro Que era para o rosto Que era vitamina C Ácido hialurônico E retinol E esse aqui também Para rosto Que é Ultraesferas de retinol E ácido hialurônico Essas amostrinhas Foram de 5 a 3 gramas E assim Elas renderam bastante E deu para testar bem E assim Realmente É muito bom Esse aqui Do rosto Ele é vitamina C Ele é um gelzinho Ele tem um cheiro de vitamina C E assim Quando você passa no rosto Você coloca Algumas gotinhas Espalha e já seca Assim E você sente Que o rosto Ficou muito bom E assim Eu vou querer comprar Aquele um pouquinho salgado Esse daqui Da vitamina C Eu vi na farmácia Mais barato Achei na Ultra Farma Estava a 180 E esse outro Também Para o rosto Esse daqui Estava na faixa Do 175 Dos olhos Eu não cheguei a ver Porque eu fiquei Bem encantada Com esse dos rostos Mas acho que dos olhos Não é Não é mais que Menos que 150 É uma linha cara Sim É Eu vou pensar Em investir Nessa marca aqui Que eu gostei bastante Dos produtos Assim que eu tiver um dinheirinho A gente vai lá Parcelo em 10 15 vezes Não é mesmo O importante é Deixar o rosto Mais jovem Ainda mais Para quem já passou Dos 30 Assim como eu Precisa De um up Um vício Na cara Na pele Então Essa linha Mantecorp Assim Pelo menos Esse daqui Que eu usei Eu fiquei chocada Com o resultado O da área dos olhos Também hidratou Bastante Inclusive Achei até Que deu uma amenizada Nas minhas linhas Mais fininhas As mais grossinhas Não Mas as mais fininhas Sim Então Comprarei Assim que eu tiver Dinheiro Acabou Na verdade Ela não acabou Ela não deu para usar Foram essas máscaras Aqui Essa aqui é da Playboy Essa aqui Eu já nem sei Que marca que é Achei daquela New Color É uma que vende Lá na 25 As da Playboy É uma máscara Bem antiga Eu nem quase usei Elas secaram Simplesmente Não tem produto E essa daqui É a mesma coisa Não Não Secou Não faz nada Essas duas máscaras Assim O que deu para usar O pouquinho que deu para usar Só pintou assim Os cílios Assim Uma porcaria Falando português Claro Porcaria Sim Não comprei Eu quero Eu quero testar agora As novas da Playboy Que eu estou com trauma Das antigas Porque das antigas Realmente todas Eu comprei Acho que umas Seis máscaras Dessas Que eram mais antiguinhas Nenhuma Deu certo para mim Nenhuma Nenhuma Eu vou tentar Ver se eu compro Essas novas Que lançou Parece que tem uma Que eu achei Que essa daí Quem sabe Vai valer a pena Então Mas essas daqui Antiga E essa dessa marca Anicolor Aqui Não gostei não Outros produtinhos Que acabaram Foram esse Filtro solar Aqui Dessa marca Arago E esse De vitamina C Também Eu ganhei Essas duas Amostrinhas Assim Vou comprar De novo Não sei Porque Deu para usar Uma vez Cada uma Porque veio Tão pouco Essas amostras Assim Que uma aplicação Né gente Não dá para você Ter noção Se o negócio É bom ou não Então essa aqui É a nanoderme Vitamina C Está dando Reflexo Na câmera Se vai dar para ver E esse filtro solar Aqui Eu passei uma vez O que a única coisa Que deu para notar No filtro solar É que ele é bem sequinho Ele não fica Aquela pele molengona Né Molengona não Né Aquela Aquela grudância Né Aquela textura de grudância No rosto Sabe Ele fica sequinho Mas só usei uma vez Foi só o que deu para usar Bom também acabou Essa amostrinha Da Plankton Que é Cresce Madeixas Que é um shampoo Fortalecedor capilar Ele é um shampoo Sem sulfato É assim Não sei dizer Se ele fortaleceu Se ele cresceu o cabelo Porque só deu para usar Duas vezes Então assim Eu não tenho uma opinião Sobre o produto Mas eu gostei Da textura Que ele deixou no cabelo Deixou o meu cabelo Sem frizz Deixou ele macio Não foi aquele shampoo Que deixou o cabelo ressecado Enfim Vou ver se eu acho Para comprar Eu nunca vi Para vender Essa marca Plankton Se alguém conhece Algum lugar Aqui em São Paulo Zona Leste Que venda Me fala Que eu quero testar sim Comprar esse shampoo E testar Bom e por último Acabou essa base vitaminada Da Impala Gosto Já comprei Já duas Três vezes Gosto É uma boa base Nunca falo mal de ninguém Enfim Gosto bastante Dessa base Então se compraria de novo Sim Bom Foram esses meus acabados Ufa Espero que não tenha Ficado muito comprido o vídeo Bom Espero que vocês tenham gostado Deixa um joinha Aqui para mim Se inscreva no canal Um grande beijo A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau gente Tchau 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 Tchau